Este programa consiste essencialmente em três passos fundamentais. Um primeiro passo em que as equipas são desafiadas a saber qual é a sua tecnologia, a identificá-la e a perceber como é que ela pode gerar aplicações para o mercado. Aí são dados um conjunto de ferramentas que os ajudam nesse processo. Um segundo passo em que essa tecnologia é posta à prova de uma forma ainda ligeira, mas com o mercado. É preciso falar com as pessoas interessadas, com quem pode vir a ser utilizador, com quem vai decidir sobre a compra de eventuais produtos e validar que aquilo que estamos a fazer tem interesse e vai realmente resolver um problema. E depois num terceiro passo vamos construir com estas informações e com estas ferramentas um caso de negócio, no fundo para completar o processo e validar tudo isto numa perspectiva de valorização económica daquilo que é a investigação que fizeram inicialmente e que estão ainda a fazer, mas com uma perspectiva de gerar valor económico para as pessoas e para o mercado. Eu acho que no fundo o grande objetivo que nós esperamos atingir é que cada uma das equipas muda um pouco a forma de pensar e que pensem mais numa perspectiva de encontrar potencial nas suas tecnologias ou na sua investigação, nos resultados da sua investigação e que esse potencial se possa transformar em valor económico. no fundo tentar encontrar uma aplicação que dê resposta a uma necessidade de mercado. no fundo o grande objetivo que nós esperamos atingir é que cada uma das equipas no fundo o grande objetivo que nós esperamos atingir é que cada uma das equipas mudanças de mercado. .